E olha, a Prefeitura de Maceió prorrogou o prazo do encerramento da primeira fase do recadastramento imobiliário que vai até o dia 5 de dezembro, tá? Esse recadastramento vale para todos os imóveis localizados em Maceió. Importante ficarem atentos para o prazo, tá? Eu vou trazer a Mônica Hermídia ao vivo para que a Mônica possa explicar para a gente como é que as pessoas podem fazer esse recadastramento. Vale para todos os imóveis, é isso? Todas as pessoas que têm casa, apartamento e tal, enfim, vai ter que fazer esse recadastramento, é isso, Mônica? Todo mundo. Não é obrigatório, mas é necessário para que se tenha um panorama geral dos imóveis aqui em Maceió. Imóveis como casa, apartamento, lojas comerciais e também terrenos estão, né, nesse conjunto aí de imóveis a serem recadastrados, serem regularizados esse cadastro. Quem vai explicar para a gente essa prorrogação? Porque o prazo era até o dia 30, né, que é a próxima quarta-feira. Quarta-feira? Não, a próxima quinta-feira. Mas foi prorrogado e agora vai até o dia 5. Quem vai explicar para a gente a importância e como fazer esse recadastramento, né, essa regularização desse cadastro é a Daniele Monteiro. Ela que é coordenadora de atendimento ao contribuinte. Daniele, boa tarde. Prazo foi esticado mais um pouquinho. Vocês conseguiram atingir, né, a expectativa de recadastramentos que vocês esperavam, que vocês aguardavam? Boa tarde. Boa tarde. Sim, houve uma excelente adesão ao recadastramento imobiliário e por conta disso nós resolvemos prorrogar o prazo até dia 5 de dezembro. Como é que as pessoas vão fazer? Quem ainda não fez, não sabe o que é que vai precisar, não sabe pra que serve. Como funciona e pra que serve? O recadastramento imobiliário, ele foi esse canal de atendimento criado pela CFAG do município pra possibilitar o contribuinte de trazer as informações, atualizar as informações imobiliárias junto ao município. Então é um procedimento simples, rápido, de atualizar informações extremamente importantes, como titularidade, o uso do imóvel, a área do imóvel. Então é um procedimento muito simples, feito pela internet e possibilita essa situação de atualizar essas informações. Uma dúvida que as pessoas estão tendo ultimamente, se elas vão vir aqui fazer esse recadastramento, essa atualização presencialmente ou se esse processo é apenas de forma online, Daniela? Esse processo é apenas de forma online. Nós disponibilizamos no nosso portal de serviços o link contendo um vídeo tutorial de como fazer o procedimento de recadastramento. Então esse vídeo está disponível explicando passo a passo como é que pode ser feito o recadastramento. O nosso atendimento não vai fazer o recadastramento de maneira presencial, mas ele está à disposição para esclarecer qualquer dúvida que o nosso cidadão tenha em relação a fazer o recadastramento. Mas ressaltamos sim que ele é feito exclusivamente de maneira pela internet e o nosso atendimento presencial não vai estar realizando de maneira presencial esse recadastramento. Outra dúvida, paga alguma taxa, algum valor para fazer esse recadastramento? Não, é tudo de maneira totalmente gratuita. Ressalto que o acesso ao nosso portal é pelo GOV.BR, então o contribuinte vai acessar, vai visualizar os imóveis que estão listados, vinculados ao seu CPF. Caso ele vá fazer uma declaração referente a um imóvel que não está listado hoje, com esse vínculo ao seu CPF, ele tem também essa oportunidade de regularizar um imóvel não listado, basta selecionar a aba de declarar informações em relação ao imóvel não listado. Depois desse prazo, que já foi prorrogado, era até o dia 30, vocês esticaram esse prazo mais um pouquinho até o dia 5. Depois dessa data, será possível ainda fazer esse recadastramento? Essa primeira fase, ela iria até agora dia 30 e foi prorrogada até o dia 5 de dezembro. Mas depois do 5 de dezembro, tem como fazer ainda? Não temos nenhuma informação em relação a uma nova prorrogação. Prorrogação. Inicialmente seria até dia 5 de dezembro. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com Daniela Monteiro, ela que é coordenadora de atendimento ao contribuinte. Lembrando pra você, o site que você pode entrar, acessar, pra poder fazer seu recadastramento, é o www.online.maceió.al.gov.br. É rápido, é simples, e você já deixa ali todas as informações, se precisar trocar a titularidade, ajeitar esses detalhezinhos, consegue fazer tudo de forma simples. Muito bem, Mônica. Só pra gente poder concluir, tem muitas pessoas que estão querendo fazer o recadastramento, mas estão assustadas com medo, achando que talvez vai ter alguma coisa, aumentar o IPTU, ou fazer alguma cobrança depois, enfim. Eu queria saber qual é o objetivo da Prefeitura sobre esse recadastramento. É pra que elas possam entender a quantidade de imóveis que tem na cidade, que vale pra todo mundo. Eu queria só pra gente poder trazer essa tranquilidade pra os nossos contribuintes, contribuintes que estão ainda assustados com esse recadastramento. Por favor, Mônica. Pois é, essa pergunta é muito importante, realmente, Wilson. O Wilson tá no estúdio, Dani, e perguntou, né, qual o objetivo desse recadastramento? É pra fazer uma contagem geral dos imóveis? Isso vai impactar na forma como vocês avaliam o IPTU? Qual é o objetivo geral desse recadastramento? O grande objetivo do recadastramento é uma atualização mesmo de informações referentes aos imóveis. Ele tem o objetivo de trazer pra conhecimento do município dessa forma simples, rápida, essas informações que podem estar desatualizadas em nosso sistema, como a área, a titularidade, o uso do imóvel. Então, é uma maneira de trazer essas informações pra o nosso cadastro. Outro questionamento do Wilson, isso pode impactar no IPTU ou é uma forma, realmente, da prefeitura visualizar a forma como vai ser aplicado esse IPTU na cidade? O objetivo, de fato, ele é a atualização das informações. Elas podem ter algum impacto, sim, mas é muito importante que estejam atualizadas as informações do responsável tributário, do imóvel no município, e são todas informações de extrema relevância pra o contribuinte e pra o município. que a gente tenha um banco de dados com informações atualizadas, precisas, e isso sendo feito dessa forma, um procedimento tão simples, é uma oportunidade, sim, de trazer essas informações pra o município de uma maneira simples, rápida, e que tanto o município quanto o contribuinte, eles vão se beneficiar de um banco de dados, uma situação cadastral, atualizada, precisa e em conformidade com a realidade. E aí, portanto, tá aí o Wilson, né? A atualização de cadastro termina impactando realmente, né? Como esses serviços voltados à população, voltados ao setor de imóveis, voltados à cidade, serão utilizados, organizados. Então, tá aí, até o dia 5, tá a data pra você que ainda não fez o recadastramento, a atualização de dados, poder aproveitar e fazer. Wilson. Wilson. Wilson.